Música Sou aquele galerinho que cantou em seu terreiro Em frente a sua janela eu cantar o dia inteiro Depois fui pra uma ganhova desistir ao rei do aneiro Me levaram pra cidade e me trocaram por dinheiro Chora que eu vou na passagem Vou para onde aquele prédio era onde eu morava Me escondaram pra cantar, mas te disse, mas eu não cantava Naquele vermelho e preto muitas vezes me imaginava Se há uma festa de raiola eu sei pra me voltar O dia de idade se amei a filha do patrão Vendo aquela defesa enquanto sofreu seu coração Abrei a porta da gata e tremei tirando da prisão Passei embora cada rio vai cantar no seu serão Música Hoje eu estou aqui cantando Desde a falta da rogada Mas eu só me enladecer e o morrer na morada Sofreu o ar da floresta e a leitão da minha manhã Sem perigo ser voltado e a minha velha morada